Eu posso te trazer dois pontos, né? Eu, enquanto titular, eu preciso me preocupar, porque se eu não me preocupar, ninguém vai se preocupar por mim em relação a isso, e se eu não provocar as empresas que estão com os meus dados pessoais, nada vai ser feito. No final do dia, quem importa é o titular de dados, porque a LGPD é uma lei de direitos, ela é uma lei que dá direitos aos titulares. Só que a gente, enquanto empresa, né? Os empresários precisam atender a esses direitos. Então, a preocupação maior, sim, é dos empresários, porque os empresários precisam estar adequados para atender a essa demanda do cliente, né? Então, o titular de dados, ele passa a ter um direito muito semelhante ao que o consumidor, ele tem, né? A gente sabe que o consumidor, ele tem muitos direitos, então, quando tu chega numa loja e que tu tem razão, tu chega grandão. Olha, eu tenho razão, tá dizendo no Código de Defesa do Consumidor. A LGPD, ela é muito similar a isso. Ela dá bastante direitos ao titular, e a partir do momento que ela não tem esse atendimento, né? O titular não tem esse atendimento, ele tem órgãos específicos que ele pode reclamar. Então, o empresário, ele tem que se preocupar em relação a isso. Então, o empresário, ele tem que se preocupar em relação a isso.